Vereador Paulo, eu absolutamente não tenho, votei favorável ao seu projeto. O meu partido, aliás, a nível nacional, através do senador Capiberib e outros senadores, foram autores da lei de transparência. Mas eu fico preocupado, assim como, por exemplo, que tipo de água o Caxias se bebe. Aí você bota aqui uma tabela do lado, qual é a conclusão lógica de uma matéria como essa? O Caxias está bebendo veneno, o Caxias está bebendo agrotóxico, e não é verdade. Os padrões de potabilidade do Samai são padrões mundiais, são padrões mundiais da Organização Mundial de Saúde. O Samai é rigorosamente fiscalizado pela Vigilância Sanitária do Estado. Todo dia são centenas de análises que são feitas e encaminhadas à Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, provando a potabilidade da água. Então, nesse sentido, os índices, é isso que não se diz aí, ou que não se coloca de forma clara, os índices que estão ali, onde fica, eventualmente, algum pequeno resíduo de um agrotóxico X, ou de um 15 anos que foi colocado na agricultura, eles estão dentro dos padrões mundiais, e que a potabilidade, o tratamento feito, ele não coloca em risco absolutamente, em nenhum momento, a questão da qualidade da água. As bicas que o vereador Paulo se referia, elas tinham a presença de coliformes fecais, e análises feitas, inclusive, para o próprio pessoal do Samai, até por uma questão de saúde pública, e a legislação federal é muito clara, ela é muito clara. Onde você tem uma empresa distribuidora de água, vereadora Paula, obrigatoriamente é ela responsável pela entrega da água com qualidade. E se passa, se tem uma bica, tem um poço no fundo do seu terreno, você pode utilizar, mas não para consumo humano. Não para consumo humano. E no primeiro período que eu estive no Samai, vereadora Paula, o Samai fez um trabalho exaustivo, praticamente em todo o município de Caxias do Sul, a 15 metros de profundidade, você não tem mais potabilidade, está todo o terreno contaminado, principalmente por metal pesado, não é pouca coisa. você pegava uma empresa que depositava metal pesado no distrito industrial e contaminava um poço lá em São Vergílio. Porque, que nem diz o seu pisete, são vasos comunicantes. Que nem diz o seu pisete, ele diz que tudo é vaso comunicante. Então, você tem, do ponto de vista geológico, esses problemas que o pessoal, os técnicos, analisam em toda profundidade. Então, especialmente porque o assunto se refere ao Samai, e até por ter estado lá durante alguns anos como diretor, eu faço essa defesa dessa autarquia, da responsabilidade. Agora, colocar os dados, eu sou completamente favorável. Eles têm que estar colocados no site, ali sem problema nenhum. Mas tem que ter a devida interpretação, do ponto de vista legal, do ponto de vista da certeza que essa água é potável, e que ela é boa para consumo humano, e que ela não vai prejudicar ninguém. Com esses níveis mínimos que são constatados. E mesmo esses níveis mínimos, vereadora Paula, eles eram questionados pelo setor de tratamento do Samai. Que tanto que alguns foram revistos. porque é uma questão de critérios também. Como é que você vai fazer toda uma análise da água de tanto tempo, e você vai constatar, será que era mesmo aquele, se era o glifosato que estava lá, que foi colocado na água ou não foi, e assim por diante. Qual é o tipo de tratamento para você reduzir o percentual possível para consumo humano desse tipo de agrotóxico presente nas bacias de captação. Então, vereador Paulo, eu sou favorável ao seu projeto, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem, especialmente a imprensa, tem que ter muito cuidado, do ponto de vista de como você vai colocar uma manchete. Como você vai colocar uma manchete. Porque, senão, o cara, a primeira coisa que eu li, quando eu li o pioneiro hoje de manhã, é que, nossa, agrotóxico na água, nunca teve isso. O que está acontecendo? Aí fui ver, não, é desde lá de 2004, que alguém lá pegou as tabelas do Samai, ou lá da Secretaria da Saúde, e espalhou que tem problema na água. Não tem problema nenhum com a água de Caxias. A gente tem que afirmar isso categoricamente. Mas a transparência é necessária. Continuem discussão. O veto, estou encerrado.